O barrigudo lá, futebol ao vivo aqui, o treino aqui do cinquentão aqui, é show papai, tô com o grande goleiro aqui, é sucesso, é show, vem se aproximando devagarinho ele, é ele mais 10, é ele mais 10, lá está ele ali, é ele mais 10, o cara é craque demais, é sucesso, é show, tamo junto e misturado aqui, no treino do cinquentão, barrigudo oficial, é show papai, tamo junto e misturado, é sucesso, zagueirão Léo, hoje tá em forma aqui no campo, sucesso, é show, tamo junto e misturado, um dos melhores zagueiros, é o Leozão, um dos melhores zagueiros, é show papai, o cara é craque demais, barrigudo oficial, é sucesso pai, tamo junto e misturado, goleirão, é show papai, É nóis pai Fala bola, lá rei, lá rei Fala bola, lá rei Fala bola, lá rei